Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo e seguinte né pessoal, voltando aí com os vídeos de Plans vs Zombies Guardian Warfare né E agora a primeira vez que eu tô trazendo aqui, na verdade segunda né, eu trouxe uma vez só pra mostrar como que era a versão do PS4 né Mas não era na minha conta, era numa conta do Alan né, que ele me emprestou pra mim só testar o jogo Mas hoje aqui né pessoal, acho que no último fim de semana a EA tava disponibilizando alguns jogos gratuitos né E aí eu acabei pegando o Plans né, eu lembro se tinha mais jogos, mas o Plans tava disponível né, eu acabei pegando ele Enfim, vamos lá fazer uma partidinha aqui, faz muito tempo que eu não jogo tanto no PC quanto no console né O cara lá velho, cara, e é, o jogo no console velho é muito divertido, mas também ao mesmo tempo é muito difícil né Principalmente pra quem não tem muita, opa, vai ter alguém aqui? Pra quem não se adapta muito bem aí ao joystick né mano Com FPS Cara, tem alguém pra cá ou não? Tem alguém me atirando que eu vi hein Tá, tá 10x10, a galera tá insana, não tô achando ninguém velho O negócio é que esse mapa aqui é muito grande né Minha nossa Tem um cara ali em cima mano Morreu alguém aqui Minha nossa Carnívoro Ali Toma Vai, vai, vai Droga Uh Mataram Pula Pula, pula, pula Cadê? Boa Mata isso Não Putz, no mano na mano é complicado hein Uh Roubaram mano Não Ai caraca Corre Ah Velho, no mano na mano com Ah, esqueci o nome velho Vamos renascer É Putz, esqueci o nome do cara do futebol americano velho Viu o que que dá? Ficar muito tempo sem jogar Dá nisso né Vamos pra cima Pior que eu tô sem várias habilidades que são bastante importantes né Tipo a da dispara-ervilha de correr rápido Opa, vamos pra cima Ali hein Ui Como assim? Ah, tem um roubadinho ali Cadê? Vixe mano Será que ele vai tá aqui ainda? Tá aqui Boa Ui Como assim? Quem tá atirando? Toma Não Uh Droga velho, eu tô com pouca vida Uh, acertei Boa Essa Essa eu fui bem hein Vambora Tamo com pouca vida Mas dá pra levar mais alguém E cara O bom aqui Da versão de console É que tem muita gente jogando né velho Na versão de Opa Ui Na versão de PC Já tinha pouca gente jogando né Infelizmente Toma aí Vai 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 Você pode Uh Quase hein Subindo de nível Nova habilidade Aí sim Aí sim hein Uh Boa Opa Opa Toma Putz acertar aqui Acertei uma em cheio hein Acertar de longe é complicado cara Tinha uma carnívoro Ui Corre não Cadê ele Cadê ele Ah Fugiu né Uh Eita porra Não Corre Toma aí Boa Morreu mas levamos também né Minha Nossa Vai 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 Que tá acabando mano Vamos Falta pouquinho Opa O cara aqui Uh Uh Minha Nossa hein Nossa Fomos muito bem Sai pra lá mano O bom de jogar Quando dispara ervilha É que o hit Não precisa ser Encheio no inimigo né Lógico que ajuda Mas Não é necessário Droga Corre Corre Uh 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 Como é que tá o placar Até que fui bem Matei seis né mano Pra quem não tem muita Intimidade assim com o joystick né Tá muito bom Vai acabar Uh Uh Vamos ver o finalzinho aí Como é que ficou É Não deu né Bom que ganhamos algumas moedas né A gente começa a liberar as coisas né Já começa a facilitar também né Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Mais um vídeo pra vocês E quem sabe a gente consegue voltar aí Com os vídeos De Plants vs Zombies Garden Warfare Aqui no PS4 Beleza Então é isso aí Valeu Até a próxima Valeu Tchau Tchau